Olá senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui na BR-101, Norte, Espírito Santo, quilômetro 391 até o quilômetro 388. Nós vamos passar pelo trevo de Itaoca nessa quilometragem, nessa marcação de quilometragem. Então a gente sempre avisa para quem está fazendo uma viagem, que é conhecer a Balneário de Itaoca. É muito próximo ali de Piuma, de Itapemirim, de Marataís, está ali naquela região. Isso dentro da Rodovia do Sol, na S-060. Vocês vão pela 101, vocês vão acessar uma rodovia e logo em seguida vão pegar a Rodovia do Sol para chegar em Itaoca. Nesse trecho que nós estamos fazendo, não é um trecho muito grande, algo em torno de 5 minutos, nós vamos pegar uma retenção de tráfego. Houve uma, eles estão fazendo uma reforma aqui nessa rodovia, nesse trecho, e vai ser parado praticamente durante, eu não sei se vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo. Eu não faço a locução direta, já falei com vocês, eu faço em estúdio, eu gosto de estar bem focado na estrada, na direção. E essa BR, ela é complicada, ela tem trechos aqui que se você não ficar muito atento, você pode se envolver em um acidente muito sério. Tem muita curva, tem muito guarda-reio, tem muita marcação de rodovia, são curvas acentuadas e a gente tem que ficar bastante atento. O motivo é esse, que a gente poderia usar o microfone que está aqui no encosto de cabeça, ter um microfone também que pode ficar na lapela ou um microfone aberto na cama. Mas a gente gosta de manter a privacidade das conversas que ocorrem dentro do veículo, ok pessoal? Falando em veículo, nós estamos a bordo aqui de um veículo Amarok, turbo diesel, cabine dupla, tração integral. Ok pessoal? Muito bem. É uma rodovia de mão dupla, todo mundo conhece, praticamente é impossível em alguns trechos você fazer outra massagem. Tem alguma parte que ela tem pista dupla, mas são poucos trechos, eles estão fazendo modificações, talvez abertura de novas pistas para poder melhorar o fluxo na 101, porque a 101 hoje ela se tornou o maior meio de escoamento de produção água e industrial também. Essa região aqui do nordeste, ela é muito forte em produção, ela tem hoje grandes indústrias, o sul aumentando a mesma coisa, e ela recebe ali a ligação da produção também da região centro-oeste, tanto ela como a Rio Bahia. Ok, então é, há uma necessidade muito grande de melhoria nessa rodovia, para que dentro de uns 10 anos, né, ela possa receber naturalmente um tráfego aí, pelo menos 30, 40% a mais, a não ser que a gente mude o critério de transporte, né, nós temos aí o sistema de ferrovia, que nunca foi usado, o sistema marítimo também, que é muito pouco usado, porque as estradas já estão praticamente esgotadas, tá bom, pessoal? A gente que anda bem aqui, a gente está acompanhando, né, e a situação está meio complicada mesmo. Eu acho que aqui vai começar a retenção, eu tenho a impressão que aqui deve demorar, pelo que eu me lembro, algo em torno aí de quase 30, 40 minutos, ok? Vai parar e nós vamos ter que esperar o fluxo de lá vir, para a gente poder seguir, tá bom, gente? Olha, por enquanto é só, fiquem em paz, que é com Deus, até o próximo episódio, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri